Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, hoje é vídeozão da Hornet, amortecedor traseiro dela, e a motoca tá aqui na oficina. A gente não tem nenhum vídeo aí desse amortecedor, então vamos botar esse no canal aí. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês a motoca. Tá aí galera, Hornet zona carburada, tá? Amortecedor traseiro dela já tá estourado, completamente sem ação, tá? Vocês podem ver, eu levantei a moto, ó. Não tem ação nenhuma, já tá estourado, dá pra gente ver aí que já vazou o óleo, tá? Vamos tirar da moto, colocar na bancada aí, iniciar o trabalho. Amortecedor já na bancada, agora a gente vai remover essa mola aí. Pra remover essa mola, eu utilizo a minha prensa, vou regular a prensa aqui. E remover esse pezinho aqui, a gente desmonta. Vamos fazer isso aqui, fazer uma pré-limpeza e desmontar o sistema hidráulico. Essas são as condições desse amortecedor. A gente vai fazer uma limpeza aí, antes de desmontar o sistema hidráulico. Já consigo observar aqui, ó, que a haste vai ter que substituir. Tá com desgaste bem grande e, ó, não tem ação. Bora fazer a pré-limpeza e desmontar o sistema hidráulico. Amortecedor já inteiro limpo, tudo conferido, tá, galera? Aí aqui, ó, a hastezinha a gente vai substituir, tá? Tá bem ruída. Já fabriquei uma outra no torno ali, na medida. Aqui tá a parte de laminação, já conferi também, tudo ok. Válvula. Agora vamos montar esse cara aí, pra gente colocar na motoca. Galera, amortecedor já pressurizado, tá? Como ele vem original de fábrica, sem furo, sem bico. Agora vou montar o conjunto de mola ali, finalizar o trabalho. Aí, galera, serviço finalizado. Já montamos a mola, montamos tudo. Colocamos o adesivo da oficina. Ali nele contém a data que foi feito o trabalho. E é isso aí, vamos colocar na motoca lá e ver como é que ficou. Galera, deixa eu aproveitar e falar um negócio pra vocês aqui. Caso alguém tenha interesse em estar me mandando esse tipo de amortecedores, eu não falo sobre valores de serviço no campo de perguntas, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, como nos outros também tem, o meu contato do WhatsApp. É só entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp que eu passo o orçamento pra vocês, beleza? Então é isso aí, bora ver como é que ficou lá na motoca. O amortecedor já na moto. Pediu o meu amigo Michel aí pra fazer a movimentação. Vou mostrar a vocês aí como que ficou esse trabalho, ó. Zeradinha. É isso aí, galera. Tá pronta mais uma motinha aí pra gente entregar com selo de qualidade da oficina. O videozão de hoje foi esse. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixa nos comentários que eu respondo a todos. Fiquem todos com Deus aí, galera. E até o próximo vídeo. Tamo junto.